Seu edital já saiu, sua prova já está marcada e no vídeo de hoje eu quero te dizer três coisas que você não deve fazer se você tiver num pós-edital. Talvez você não goste muito, mas alguém tem que te falar. E se esse alguém sou eu, vou te dizer. Então fica aí comigo, fique ligado, ligada, ouça as dicas em trojete e siga, porque vai fazer a diferença. Vamos lá? Olá, Thaís Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje eu quero dizer o que não fazer num pós-edital. Você que está num pós-edital, a primeira coisa que eu preciso te dizer que você não pode fazer é ficar estudando apenas teoria. Você precisa fazer questões. Ai, Thaís, mas eu tenho medo. Se você tem medo de fazer questões agora e de errar agora, você vai errar tudo lá no dia da prova. Você não pode ter medo de fazer questões. Coloque as questões dentro do seu processo de estudos, porque vai ser muito importante que você exercite, que você entenda como é que aquele conteúdo da teoria é cobrado para você conseguir corrigir, inclusive, alguns erros da sua preparação. Tópico 2. O que não fazer? Não assistir séries longas, novelas, não ficar acompanhando coisas que vão sugar e tomar o seu tempo. Principalmente se o seu tempo é limitado. Se você tem o dia todo para estudar, maravilha! Aí sim, você pode ter seu tempo ali à noite para poder fazer outras coisas para o lazer, que é importante. Mas se você tem um tempo limitado, mesmo que o lazer seja importante, de fato ele é, ele é com equilíbrio. Acompanhar séries longas, acompanhar novelas, acompanhar realities, acompanhar coisas que vão tomar, vão sugar o seu tempo, vão acabar te prejudicando. Num pós-edital você já tem uma data definida de prova. E se você já tem essa data, quanto mais esforço você conseguir organizar para poder se dedicar para o certame, vai ser melhor. Principalmente se você ainda não fechou todas as matérias. Se você já finalizou todo o seu edital, já está tudo certo, está com o tempo, tudo bem. Aí vai de cada um. Mas ainda assim, se você não estiver na excelência, por que não utilizar esse tempo para buscar excelência e equilibrar às vezes no final de semana para poder ir numa festa, para poder sair, para poder descansar, descansar, fazer uma coisa que não vai tomando seu tempo, pouco a pouco durante a semana. Eu sei que talvez você precise de um momento de abstração. Mas se um momento de abstração é de 40, 50 minutos, uma hora, é um tempo dia a dia que poderia ser convertido com seu processo de estudos. E já que você tem uma data de prova definida, e essa data não vai ser daqui seis meses, daqui oito meses, daqui um ano, muito provavelmente, porque você já está num pós-edital, por que não fazer um esforço para o seu processo de estudos dessa vez? Por que não se dedicar um pouquinho mais só até a data da sua prova? Pois se você conseguir passar, se você for aprovado ou aprovado, isso vai fazer tanta diferença na sua vida. Então, por que não abrir mão, nesse momento, do reality, da novela, do filme, da série, e não conseguir despender um pouquinho mais de tempo para o seu processo de estudos? Fica aí a reflexão. Tópico 3. O que não fazer num pós-edital? Estudar de forma desordenada, sem planejamento, sem prazo, sem metas. Gente, eu conheço pessoas que estão estudando apenas por estudar. Elas sentam e pensam, o que será que eu vou fazer hoje? Ah, hoje eu acho que eu vou fazer isso. Ah, hoje eu acho que eu vou fazer questão. Ah, hoje eu acho que eu vou dar uma relida. Não, é assim que funciona. Processo de preparação precisa ser pensado, planejado, de forma estratégica. Você tem que se organizar para dar conta de estudar. E quando você não se organiza, eu sinto te informar. Você está perdendo tempo, porque muitas vezes você está fazendo coisas repetitivas em uma matéria ou em um tópico e abandonando outros tópicos ou outras atividades que são essenciais, que são importantíssimas. Você tem que ter muita clareza no seu processo de estudos. Você tem que ter muita clareza sobre o que você precisa fazer. E para ter essa clareza, para conseguir identificar de fato o que precisa ser feito, você tem que ter tudo muito bem organizado. Tem que ter um planejamento. Tem que ter um cronograma. Tem que ter a organização do seu tempo. Tem que ter prazos e tem que ter metas. Se você não consegue fazer isso sozinho ou sozinha, contrate alguém para poder fazer por você. Mas não fica perdendo tempo fazendo as coisas soltas e de forma desorganizada. Porque o seu tempo, concurseiro e concurseira, é ouro, é precioso. E se é precioso, a gente tem que otimizar. A gente tem que qualificar a utilização desse tempo. A gente tem que usar esse tempo de forma muito estratégica para te beneficiar na sua preparação. Se você não sabe como organizar bem o seu tempo, otimizar, qualificar, melhorar o seu processo de estudos, vem conhecer o serviço de consultoria. Porque eu posso te ajudar a organizar esses estudos para você conseguir perceber o quanto você pode utilizar o seu tempo no dia a dia, com o que, e o que isso vai conseguir te proporcionar até a data da sua prova. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilhe. E se ainda não me segue, clica aqui embaixo para poder se inscrever no canal.